Cooperar, o informativo semanal da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Ofertas em rações capu no armazém. Produtor e cooperado, atenção! O armazém está com ofertas incríveis em rações capu até o dia 11 de março. Confira! Ração capu prêmio 22 AP 40 kg, granulada e farelada, a partir de 2,35 kg. Ração capu pro leite 22,40 kg, granulada e farelada, a partir de 2,29 kg. Ração agranel capu prêmio 22 AP granulada, a partir de 2,35 kg. Tudo em até 3 vezes no cartão, cheque, boleto ou na folha do leite para os cooperados. Vem para o armazém! Superintendente administrativo da cooperativa participa de treinamento para autos executivos de cooperativas. Durante os dias 2 e 3 de março, o superintendente administrativo e financeiro da cooperativa Gilmar de Oliveira esteve na capital mineira para participar do primeiro módulo do Programa de Gestão Avançado para Lideranças, o Líder Co-op. Um treinamento oferecido pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, a OSENG, em parceria com a Fundação Dom Cabral, FDC, para autos executivos de cooperativas. Nesta primeira etapa, foi abordada a temática do cenário político-econômico e gestão estratégica de cooperativas. Na oportunidade, Gilmar conheceu os colegas cooperativistas que caminharão com ele durante os oito módulos, que somam 96 horas de treinamento para a conclusão do Líder Co-op, que serão cursadas entre março e novembro de 2023. Cooperativa marca presença no lançamento do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 2023. No último dia, 28 de fevereiro, a assessora de processos da cooperativa Fabrícia Silva esteve na capital mineira no Centro Cultural Unimed BH Minas para participar e representar a cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce no lançamento do novo ciclo do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, o PDGC. O evento teve o objetivo de apresentar modelos inspiradores de estratégias de gestão e governança, considerando principalmente o contexto de inovação tecnológica que estamos vivendo e a necessidade das instituições de se adaptarem ao novo, estruturando seus processos de mudanças e implementação de estratégias ágeis de forma robusta e competitiva, com base nos critérios preconizados pelo PDGC. O evento contou com nomes importantes como o vice-presidente de Finanças e Estratégias do iFood, Diego Barreto, o líder de responsabilidade social da Gerdau, Paulo Boneff, e o poeta, cordelista, declamador e palestrante, Braulio Bessa. A participação nesse evento é importante, pois a cooperativa participará mais uma vez do ciclo do PDGC. Cooperados da cooperativa tomam posse na ABCG. No dia 2 de fevereiro, os cooperados da cooperativa Rubens Balieiro, da região de Capitão Andrade, e Arildo Benetti, da região de Sobralha, tomaram posse na diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, a ABCG, no triênio 2023-2026. Respectivamente, nos seguintes cargos, segundo diretor administrativo e suplente do Conselho Consultivo. A cerimônia de posse aconteceu em Uberaba, Minas Gerais, cidade que cedia a associação, e contou com a presença de diversas lideranças do setor, políticos, criadores e empresários do agronegócio. O presidente impostado foi o Sr. Domício Arruda da Silva. De acordo com ele, a diretoria impostada terá como missão, abre aspas, trabalhar para ampliar o banco de dados genômicos, o que nos permitirá gerar avaliações e índices para um número cada vez maior de características. É importante destacar que esses investimentos traerão bons resultados e ganhos genéticos, não só para os selecionadores da raça, mas também darão importante contribuição para toda a pecuária leiteira nacional, já que o Girolando responde por 80% do leite produzido no Brasil. Vamos nos empenhar para que todos os produtores, sobretudo os pequenos, tenham acesso à genética. Fecha aspas. Cooperativa convida a todas as cooperadas para as comemorações do Dia da Mulher. Olá, eu sou Kevin, coordenador de recursos humanos da cooperativa. Eu tenho um convite muito especial para você, mulher. No dia 8 de março, às 14 horas, a cooperativa irá celebrar o Dia Internacional da Mulher. E nisso, nós convidamos ela, que é professora universitária e psicóloga, Ana Angélica, para trazer um bate-papo muito importante e especial para todas vocês. Nesse bate-papo, ela irá abordar sobre autenticidade, coragem, inspiração e sabedoria voltado para as mulheres. Após esse momento, nós ainda teremos um momento de troca de ideias, confraternização. Então, nós estamos aqui aguardando vocês, na quarta-feira, às 14 horas, na unidade arrendada da cooperativa. Conto com vocês e espero a sua presença aqui. Reunião estratégica com o time da Política Leiteira Nesta sexta-feira, dia 3, o gerente de Política Leiteira, Alexandre Negri, convocou todos os integrantes do departamento, entre colaboradores e prestadores de serviço, para uma reunião técnica estratégica. O encontro teve o objetivo de alinhar informações para auxiliar o produtor no período da entre safra que se aproxima. Durante a reunião, os técnicos poderão compartilhar técnicas que utilizam nas fazendas, apresentar os desafios enfrentados e as soluções práticas e eficazes. Na oportunidade, foram abordados temas como produção de silagem de milho, qualidade do leite, o mercado do leite e outros temas extremamente importantes para o setor. Parceria com a Univale gera 50% de desconto no curso de agronomia. A cooperativa firmou uma parceria com a Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, localizada em Governador Valadares, para concessão de descontos de 50% no curso de agronomia da instituição. Podem fazer uso desse benefício cooperados, seus familiares e colaboradores da cooperativa. Para mais informações, acesse univale.br ou faça contato pelo WhatsApp 33 99706 7696. Cooperativa, firmando parcerias para sempre fazer o melhor. Superintendente da cooperativa se torna membro da Comissão de Direito Cooperativo da OAB de Minas Gerais. O Superintendente Administrativo e Financeiro da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, Gilmar de Oliveira, no último mês de fevereiro, se tornou membro efetivo da Comissão de Direito Cooperativo da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Minas Gerais. A comissão foi criada em 2018 com o objetivo de aglutinar os representantes do cooperativismo mineiro, um setor que movimenta a economia, organiza trabalhadores e possui uma legislação própria. Além disso, possibilita a discussão sobre o cooperativismo, suas peculiaridades e trocas de experiência. Assistência Técnica Co-op No último sábado, dia 25 de fevereiro, o agente de relacionamento da cooperativa Vinícius Vilaça e o médico veterinário Alan Lesse estiveram na propriedade do cooperado Antônio Francisco Sobrinho, onde foi realizado diagnóstico de gestação das vacas, curativa de casco e vacinação contra a brucellose. Ainda no sábado, eles prestaram atendimento ao cooperado Wellington Gonçalves, onde também realizaram diagnóstico de gestação, curativa de casco e vacinação contra a brucellose. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o engenheiro agrônomo da cooperativa Carlos Andrade realizou o acompanhamento da adubação da lavoura do cooperado Alan Lesse, no município de Sobrália. Já na terça, dia 28, Carlos esteve na propriedade do cooperado Santos Fernandes, na cidade de Freio Inocêncio, onde realizou regulagem da semeadora e acompanhamento do plantio da lavoura de milho. Aniversariantes da semana e os nossos cooperados que estão apagando as velinhas do dia 3 a 9 de março são Elimar Alves dos Santos, Eustáquio Nunes dos Santos, Marcelo Machado, Mário Soares Falcão, Dinaldo de Oliveira, Expedito Calazans de Souza, Josias Moreira da Silva, Maria José Augusto Andrade Vilela, Sebastião Nunes de Oliveira, Douglas Bezerra Dilson, Gilson Antônio Lucas, Rizomar Ferreira Martins, Wender Oliveira do Carmo, Hermínio Pinto de Carvalho, Ismael Casimeiro de Paula, Jair Lino Ribeiro, Márcio José de Freitas Martins, Cazerina Carl Soares, Genserico Barroso Filho, e José Olímpio Rosa. Parabéns! E esse foi o Cooperar. Para mais informações sobre a cooperativa, nos siga nos nossos principais canais de comunicação. Até semana que vem! Música Música Obrigado.